A UNISO está lançando um curso de extensão de apenas seis semanas, um dia em cada semana, sobre ecologia, ecologia integral. A questão é fundamental no mundo de hoje, quando toda a humanidade está preocupada com situações climáticas que nos assustam hoje e fazem a gente perguntar como será amanhã. É preciso formar uma consciência ambiental bem fundamentada. É o que esse curso oferece, através de uma visão filosófica, teológica, econômica, sociológica, política e pedagógica. Inscreva-se!